E aí galera, beleza? Capezé na área, 21º capítulo rumo à glória, finalzinho da 6ª divisão, já estamos quase com o título nas mãos e agora a gente vai enfrentar um time muito diferente, um time que eu não tenho a menor noção de como esteve, como chegou a 6ª divisão ou então se o FIFA me pegou e me botou contra um cara da 10ª no meio da 6ª, um time muito fraco, não tem químico, tem zagueiro na ponta esquerda zagueiro no meio campo, lateral no meio campo, um negócio todo estranho, então já no primeiro lance, bola para o Darmian pela direita vamos Darmian, invade a área, ele tem feito boas jogadas pela direita, todo jogo vai fazer um gol já, ele não saiu, dá na trave sobrou Shakira na trave, pra fora, pegou no caralho, que isso velho, meu Deus, Eric, você bate o escanteio, Fernandinho, toca de cabeça, goleiro, espalma sobrou, vai entrando, entrou chupa a porra da pique inteira é gol de Matete, Matete 1x0, KPZ ué, o cara já desistiu, velhinho que isso, também com o time daquele, eu não sei nem como ele chegou, como é que ele jogou contra a gente o negócio todo doido desse FIFA de qualquer maneira, então deixa o like, é o vídeo mais rápido de toda a minha vida tem mais vídeo na quinta-feira aquele abraço galera, então fui!